Passo a passo como faço o envio internacional. Oi, eu me chamo Sônia, sou artesã, professora e designer de crochê. Venha comigo, venha um pouco de como eu faço o envio internacional. Essa encomenda vai para a Flórida. Estou aqui preparando a caixinha, embalando. São oito americanos de girassol. Ela escolheu em duas tonalidades, amarelo e laranja, e oito portas guardanapos de girassol também. Todos confeccionados por mim. Coloquei na caixinha com papel de seda. Organizei aqui bem bonitinho. Aqui um brinco, um squash, um chaveirinho de margarida, uma cartinha, um cartãozinho com os cuidados. Vou fechar aqui o papel de seda, finalizando a caixinha. Eu passo o papel craft para ficar mais firme, mais resistente essa caixinha. Faço bem bonitinho. Aí eu vou colar os endereços aqui certinho, medir e pesar. O frete já havia passado para a cliente. O app dos Correios digita seu CEP, o país e a cidade que você enviará. Somente isso. As dimensões do objeto e o peso, tá? Eu coloco um peso estimado que eu estou sem balança. Então, o valor partiu Correios. Pegamos o Uber, eu e minha assistente. Chegamos lá, estava lotado os Correios. Finalizando aqui. Paguei e enviei tudo certinho. Passei para a cliente o código. É isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre envio internacional, deixem aí nos comentários que eu vou ajudar vocês, tá bom? Tchau, tchau, menina. Mais um envio. Graças a Deus. Obrigada, Deus. Tchau, tchau. Agenda 2023 fechada. Tchau. 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 E aí